Quando acabou o primeiro filme, Meu Malvado Favorito, na hora em que se passaram os créditos, uma coisa a gente já sabia, os Minions eram muito mais interessantes do que Gru, o malvado favorito do título. Favorito mesmo eram os Minions. Eu nunca vi ninguém usando uma camiseta com a cara do Gru, ou comprando bonequinhos do Gru, ou capinhas de celular do Gru. Ou seja, nada mais natural do que eles ganharem um filme só pra eles, e sem aquelas porras daquelas menininhas chatas. Eu fui assistir ao filme dos Minions. Enquanto o concorrente direto divertidamente é uma animação infantil pra adultos com pretensões de ser mais inteligente do que o público, Minions é um filme pra crianças sem a menor intenção de ser inteligente. É uma história bobinha que não pede tempo tentando fazer a gente pensar ou refletir. A ideia é desligar o cérebro e ver as criaturinhas amarelas anarquistas e desengonçadas em altas aventuras pelo mundo atrás de um chefe. Eu demorei um pouquinho pra começar a rir, porque no começo o filme mostra tudo o que a gente já tinha visto nos trailers. Mas quando passa isso o cérebro desliga e lá vem a diversão. Se você for assistir a Minions esperando um roteiro genial, com personagens marcantes além dos personagens principais, você foi ao filme errado. Mas se você for assistir a uma comédia ao estilo três patetas, com troca de tapas na cara, guardas hipnotizados dançando de cuecas e personagens fugindo de abelhas em cima de um candelabro, você vai mergulhar na bobagem e vai se divertir. Se eu ligar o adulto chato a analisar o filme sobre uma perspectiva minha, eu vou dizer que as crianças vão adorar e querer ser os Minions e não o chefe delas, e que o filme prepara as crianças para aceitar o seu papel na vida, de que eles vão ser apenas ajudantes de pessoas mais poderosas, que é legal ser bonzinho, dedicado e não tem problema nenhum em ser meio estúpido. Mas aí eu vou estar sendo chato demais para um filme que é uma bobagem feita para a gente se divertir sem pensar. Não vou ser um adulto pretensioso querendo julgar um filme para crianças. Minions é para crianças e funciona muito bem assim. Eu me diverti. Minions, o filme é bobo, divertido, me fez dar algumas boas risadas e vai vender bonequinho bagarai. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugeno. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugeno no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugeno. Siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugeno no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Minions, o filme, se passa nos anos 60 e a atmosfera da época está no filme. A trilha sonora é legal, tem Beatles, The Doors, Jimi Hendrix, Aerosmith, The Who e mais um monte de bandas interessantes. O diretor do filme, Pierre Cuffin, fez todas as vozes dos 899 Minions que aparecem no filme. E a língua que os Minions falam é uma mistura de diversos idiomas. E esse é o primeiro filme da Sandra Bullock em que ela faz papel de vilã. Ah, e antes que me perguntem, Hulalá!